ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Dois homens são procurados após assaltar em loja de conveniência em posto de combustíveis em Manaus. Polícia encontra drogas e pendrive durante revista em presídio da capital. Em Parintins, bares e boates são fiscalizados para combater a presença de menores nesses locais. Você vai ver também a movimentação nas principais saídas de Manaus. Muitos vão passar a virada do ano em municípios do interior. As orientações e os cuidados com o uso dos fogos de artifícios. As previsões para o novo ano que começa. E a programação do Réveillon na cidade. Três locais em Manaus já estão com a estrutura montada para a chegada de 2019, com muita música e queima de fogos. São os destaques do último Jornal em Tempo de 2018, que começa agora. Olá, boa tarde. Há um dia da posse, o governador Wilson Lima já se prepara para receber o Estado. Mas qual vai ser o cenário político em que o novo governador vai se deparar? Indicações para a presidência da Assembleia Legislativa, proposta dos deputados a serem aprovadas e, claro, os projetos de campanha. Após o recesso da Casa Legislativa, no dia 1º de fevereiro, o novo governador Wilson Lima irá à Assembleia prestar contas no plenário de como estará recebendo o Estado. Os novos deputados também terão assumido e a disputa pela presidência da ALI vai estar em pauta. O deputado reclama do portal da transparência e fez duras críticas aos mais de R$ 2 bilhões a mais no orçamento de 2018 que o governo de Amazonino Mendes poderia ter investido na saúde, por exemplo. Era para ter feito uma revolução nesse Estado. Não fez. A saúde está pior do que estava, a segurança está pior do que estava, a educação continua, os conflitos de sempre. Sobre a presidência da ALI, Joana Dark, que deixa a Câmara Municipal e assume seu posto como deputada, já declarou vai apoiar Josué Neto como presidente. Por entender que ele foi uma pessoa que chegou, que conversou, que foi receptiva, que ao invés de conversar em cima, ele veio com cada parlamentar, principalmente os novatos, fez suas propostas do que ele quer para a ALI. Já vou entrar com um núcleo para ser fiscalizado, para a gente ver como que vai se dar esse recurso e também propor ações que vai ser de controle populacional e bem-estar animal. Para o cientista político Elson do Carmo, Wilson Lima precisa construir uma base de apoio na Assembleia, já que o mesmo não elegeu nenhum deputado do partido. Ele chega na Assembleia Legislativa a princípio sem nenhum companheiro de chapa, candidato a deputado estadual, nenhum foi eleito. Então, o Brasil vive o que nós chamamos de presidencialismo de coalizão, isso se reflete nas unidades federativas. É preciso lembrar que o governador só pode colocar em prática os projetos aprovados pela Assembleia. Logo, vamos precisar da palavra harmonia para o bom andamento das propostas. Drogas em um pendrive foram encontrados durante revista aos visitantes de dois internos do Centro de Detenção Provisória Masculina, na BR-174, neste domingo. Os objetos foram localizados com o auxílio de um scanner corporal. A droga, supostamente maconha, estava nas partes íntimas de um homem de 32 anos que visitaria um detento do pavilhão C da Sela 206. Já o pendrive foi visto em uma marmita, escondido dentro de um pedaço de carne levado pela mãe de um interno da Sela 10, que fica no pavilhão 3. Os dois visitantes terão o cadastro de visitas cancelado. Bares e boates de parintins foram fiscalizados durante uma operação de combate à presença de menores nesses locais. Um casal que consumia bebida alcoólica com uma criança recém-nascida foi notificado pela Justiça e vai responder pela infração. A operação foi comandada pelo titular da Vara da Infância e Juventude, o juiz Saulo Góes Pinto. Antes da saída para as ruas, ele repassou algumas orientações para a equipe. A operação começou pela Zona Sul e terminou no centro da cidade. Oito bares foram fiscalizados pela Força Tarefa. Um deles foi interditado por falta de documentação. O juiz Saulo Góes Pinto disse ter ficado satisfeito com a redução do número de infrações. Hoje pela manhã, ao participar do programa Agora Parintins, ele confirmou que as operações vão ter continuidade. A intenção da segunda Vara do Juizado da Infância e Juventude é continuar combatendo as irregularidades acerca de crianças e adolescentes em bares e boades, especialmente naqueles em que há o consumo excessivo de álcool e outras drogas. Então sim, vai continuar. Na noite deste domingo, o Juizado da Infância e da Juventude recebeu uma denúncia de que um casal consumia bebida alcoólica em um bar no centro da cidade, com uma criança recém-nascida. O Conselho Tutelar e a Polícia foram ao local e constataram a denúncia. Os pais conseguiram fugir, mas já foram notificados pela Justiça e vão responder pela infração. Que absurdo, né? Olha, dois homens assaltaram um posto de combustíveis no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, na noite deste domingo. Um deles ficou na moto para dar cobertura. O outro desceu do veículo, foi até a loja do posto e anunciou o assalto. Ele levou o dinheiro do caixa e pertences de clientes. Uma das câmeras de segurança do local mostra que um suspeito usava uma camisa de time de futebol do lado avesso, com o nome estampado. A polícia já identificou os suspeitos que estão sendo procurados. Um deles é menor de idade e o outro é o Ellison Alves de Castro, de 18 anos. A seguir, manauaras deixam para a última hora as compras de roupa para a Réveillon. E ainda, movimentação intensa nas principais saídas da capital. Muita gente vai passar a virada do ano no interior do estado. É já, já. Muita gente vai passar a virada do ano no interior do estado.